E hoje, na última reportagem da nossa série sobre os 78 anos de Votoporanga, vamos conhecer histórias da zona norte da cidade. Na região, moram mais de 30 mil pessoas. Região que se tornou o novo centro comercial e industrial da cidade. As fotos guardam momentos de uma época que deixou saudades. A família Pimenta chegou no bairro Pozobom em 1979. Seu Heraclides e Dona Grauça, com 4 anos de casados, saíram de Américo de Campos para morar no bairro, que tinha uma meia dúzia de casas. As ruas eram de terra, a energia então. Aqui só tinha mesmo os postes, luz na rua não tinha, esgoto não tinha, água não tinha, era tudo poço. Então a gente furava os nossos poços para ter água, as nossas fossas, que ninguém usava um banheiro dentro de casa. Então era tudo um pouco mais sacrificado. Para sair à noite, saía todo mundo junto, porque tinha medo até de andar, né? Na época, a gente saiu de Américo de Campos e viemos por causa, em procura do trabalho. A gente tinha bastante serviço, né? Porque a gente, eu costurava particular, na minha casa, tinha minhas freguesas, tudo. Dona Grauça foi uma das primeiras costureiras da Zona Norte. Dividiu os deveres da profissão com os de dona de casa e os de ser mãe. Mas sempre arrumava alguns minutos para fazer um passeio para lá de divertido. À tarde, subia com as crianças, ficava lá, só eu e os dois meninos, sentado de frente à capela, né? Conversava com eles, mostrava os pés de café, o arroz, explicava como que era, socada no pilão, que tinha que socar no pilão, tudo, né? Quem também lembra muito bem dessa época do chão de terra, das poucas casas e de quando o sítio se misturava com a cidade, é a dona de casa, Neuci. Foi aqui que criou os três filhos. Poucos vizinhos, tinha muito pé de café, árvores, algumas vaquinhas esparramadas por aí andando, mas era assim. De lá para cá, muita coisa mudou. Com quase 40 anos de história, a Zona Norte de Votoporanga ganhou, como muitos dizem, status de nova cidade. Basta atravessar esse pontilhão para chegar na região onde vivem mais de 30 mil pessoas, onde também tem escolas, lojas, indústrias e muita gente que tem o prazer de morar por aqui. A gente nem imaginava que ia ser tudo isso que é hoje, né? A gente achou que ia ficar naquilo lá, que a gente sempre imaginou que a cidade ia crescer para um outro lado. Mas que bom, né? Que cresceu para esse lado aqui, porque a gente está numa segunda Votoporanga com tudo isso que a gente tem aqui hoje. Na Zona Norte da cidade tem praticamente tudo ao alcance de quem mora aqui. São lojas, bancos, escolas, o Centro Universitário de Votoporanga e serviços públicos, como o mini hospital, o ginásio de esportes e o ecotudo. Deja é um desses empresários que investiu na região e deu o tiro certo. Há 26 anos veio para Votoporanga junto com a família. Chegou de Rondonópolis, Mato Grosso e encontrou o pouso bom no comecinho. Votoporanga, na época, era uma cidade que estava em plena expansão, né? Foi onde a gente conseguiu vir e trocar a naturalidade, praticamente, né? Trocando a naturalidade do Mato Grossense, né? De nascença para o Votoporanga como a cidade do coração. Progresso vislumbrado por Teja, que antes Dona Nelci e seu Heraclides nem imaginavam. Fruto da força desses moradores que lutaram e conseguiram fazer com que a Zona Norte se tornasse forte e até mesmo maior que muitas outras cidades da região. Mudei para cá com 14 anos, né? Hoje tenho 41, então é uma boa parte da minha vida eu estou aqui. Orgulhosos do que vêm hoje, nem pensam em sair daqui. Para eles, Votoporanga é na Zona Norte. De tudo que nós precisamos, nós temos. Inclusive um posto de saúde, né? Que é uma coisa bastante bom para o povo. Eu não saio fácil daqui, não, não é? É difícil, né? Não é fácil sair, não, né? Realmente é um lugar muito bom para se morar. Não trocaria assim hoje para morar em outro lugar, não. E aí